O cheiro doce é um espaço de delícias irresistíveis, bolos, cupcakes, sucos especiais com aquele toque caseiro. Uma proposta bem saborosa que tem, entre as novidades, o irresistível bolo de churros. Eu faço doce há cinco anos, né? E agora eu resolvi abrir um ateliê para poder atender melhor as clientes aqui, porque aí eu posso ter pronta entrega, para poder fazer docinhos personalizados também. Agora eu lancei o bolo churros, que está na auto, todo mundo está querendo, e o nosso carro-chefe é o bolo de merengue de morango. E agora eu também lancei ele com aqueles morangos fatiados, que está muito lindo, está todo mundo adorando. Foi assim uma união de talentos, o talento dela, do doce, e o meu talento, lógico, nós juntamos, e construímos isso aqui para sermos felizes e trazer felicidade para todos que chegarem até nós.